Eu tenho aí mais ou menos 1,10m de viscolinho, eu dobrei meu tecido uma vez só e deixei essa dobra com mais ou menos 35cm de largura. Eu vou usar essa blusa para fazer o meu corte como molde, eu vou deixar um comprimento de 40cm e vou iniciar o meu corte. Deixando 1cm de margem de costura, eu vou contornar essa blusa e no ombro eu vou cortar reto. Na lateral eu vou descer o corte arredondando, é tipo uma meia lua, tá? O corte, levando até a largura da barra da minha blusa. E mesmo assim eu deixei uns 2cm a mais de tecido aí na barra, tá? Então, um corte bem simples, você pode fazer esse desenho dessa voltinha e depois cortar. Agora eu vou usar esse corte da parte das costas para cortar a parte da frente. Eu estou deixando aí uns 7cm a mais de tecido na dobra, tá? Para a parte da frente. Então, eu vou contornar toda a voltinha desse corte. É necessário deixar essa quantidade aí na dobra de mais ou menos 7cm para eu poder fazer o transpasse, tá? Agora eu vou fazer alteração no decote da parte da frente. Eu vou abrir, tá? Eu vou deixar em V até embaixo. Eu vou cortar dividindo no meio para ficar melhor para eu cortar. Então, a partir dessa ponta eu vou subir reto até o ombro. Até o início aí do ombro. Ficando assim. Agora eu vou precisar fazer outra alteração nessa parte aí. Vou juntar novamente a parte da frente bem certinho. Aí na barra eu vou fazer uma alteração no corte. Eu vou dar uma inclinada na parte do decote. Então, aí, ó, no decote eu vou marcar 3cm e vou levar o corte até do outro lado. Até a outra lateral, até essa ponta. Eu preciso fazer essa inclinação para que o transpassado do busto não fique frouxo. Fique justinho, tá bom? Então, esse é o corte da frente. Agora eu vou usar o corte da parte das costas para cortar a saia do meu vestido. Eu estou aí com o meu tecido, tá? As quatro partes. Frente e costas. Eu vou descer o corte. Eu vou usar a cintura da minha blusa para definir aí a cintura da minha saia. Tem que bater a mesma largura, tá? A mesma medida da cintura. Eu vou descer o corte e ir abrindo um pouquinho, tá bom? Você pode usar uma saia como molde para fazer esse corte. Só deixar a mesma largura da cintura. Blusa e saia. Agora vamos para a costura. Eu vou encaixar aí frente e costas. Direito com direito. Estampa com estampa, tá? E vou costurar somente os ombros. Com a parte da saia do vestido, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar direito com direito. E vou fechar costurando as laterais. Essa faixa que eu vou usar como babado, eu vou colocar direito com direito e vou costurar as laterais. Eu deixei um metro, tá? Cada faixa dessa e 15 centímetros de largura. Vai ficar com dois metros de circunferência de babado. Então, ó, costurei os ombros. Eu aproveitei e fiz o acabamento por toda a voltinha, tá? Dessa lateral que vai ser a minha manguinha. Eu costurei com uma largura de meio centímetro da dobra. Essa curvinha desse corte tá bem fácil de costurar, tá? Não tá aquela voltinha chata de costurar, não. Tá? Dá pra costurar com bastante facilidade. Agora, eu vou pra máquina e vou fazer o acabamento do meu decote. Você pode cortar viés pra fazer esse acabamento. Ou você pode fazer do jeito que eu fiz. Que é somente virar, ó, dobrar, dobrar, meio centímetro de largura. E costurar, tá? Tá uma voltinha bem fácil de fazer o acabamento desse jeito, virando, tá? Desnecessário passar viés, mas se você quiser, você pode passar aí a costura do viés, tá? Então, aqueles sete centímetros a mais de tecido que a gente deixou na dobra pra fazer esse transpasse aí no decote da frente, tá? Passando uma pontinha por cima da outra. A parte da saia, costurei as laterais. Esse babado também, costurei, fechando as laterais. Eu aproveitei, já fiz o acabamento na bainha do babado, tá? Uma bainha bem fininha, com uma largura de meio centímetro. Agora, eu vou encaixar a blusa na saia, tá? Eu vou marcar o meio da cintura dessa minha saia, frente e costas. Eu vou dobrar desse jeito e vou passar a unha pra vincar. E assim, eu localizo o meio. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte da minha blusinha, tá? Essa parte aí do transpasse, da frente, eu vou colocar uma pontinha passando em cima da outra, tá? É aqueles sete centímetros que a gente deixou a mais na dobra, que a gente vai fazer esse detalhe aí do transpassado, tá? Vou segurar com o alfinete. Vou começar encaixando pela parte das costas da blusa. Vou colocar assim, ó, direito com direito, tá? Eu tô usando um tecido que não tem lado direito, não tem estampa, é liso, né? Mas você coloca direito com direito ou estampa com estampa agora, tá? Meio com meio, batendo um em cima do outro. Eu marquei com a unha. Então, a marcação em cima de marcação, segura com o alfinete. As pontinhas da minha blusa, que já tá com acabamento, né? Eu vou colocar bem aí juntinho da lateral da minha saia, do ladinho da costura, ó. Segure com o alfinete. A parte da frente vai ser a mesma coisa. Eu vou encaixar aí o meio com o meio, tá? Marcação batendo em cima de marcação. Segure com o alfinete. A pontinha, né, vai bater uma do lado da outra aí na lateral da saia. Não coloque uma em cima da outra, tá bom? É uma do ladinho da outra. Segure com o alfinete. Agora, costure toda a voltinha. Costurei, emendando aí as duas partes. Então, como eu disse, a lateral da blusinha vai bater assim, uma do ladinho da outra. Na lateral da saia. Não ficou uma partezinha em cima da outra, não. Ficou uma do lado da outra. Agora, eu vou encaixar o babado na barra do meu vestido. Essa faixa, como eu disse, eu deixei com dois metros de circunferência, tá? Cada tira eu usei um metro e deixei quinze centímetros de largura. Agora, eu vou encaixar assim, ó, direito com direito. Efeito lateral batendo com o lateral. Costure em cima da outra, tá? Segure com o alfinete. Você pode franzir toda a circunferência dessa faixa e depois encaixar na barra do vestido, tá? Eu vou fazer preguinhas. Eu quero o efeito das preguinhas no meu vestido. Então, ó, preguinhas de mais ou menos meio centímetro. Eu vou dar uma distância de um centímetro e meio entre cada preguinha. E vou fazer isso por toda a circunferência da minha, da barra do meu vestido. Ó, meio centímetro a dobrinha, seguro com o alfinete, dando aí um centímetro e meio de distância entre cada. Parece que demora, né, prender preguinha por preguinha com o alfinete, mas não, é rapidinho. Então, eu segurei tudinho com o alfinete, toda a voltinha. Vou costurar toda a circunferência. Costurei. E o efeito das preguinhas ficaram assim. Eu queria esse efeito mesmo, tá? Então, se você franzir, vai dar quase no mesmo, ok? Esse vestido, ele ficou todo soltinho, né, todo larguinho. Então, eu preciso dar uma ajustada na cintura, tá bom? Eu vou fazer isso na parte das costas. Então, ó, na cintura da saia, eu vou passar quatro carreiras de lastex pra dar uma ajustadinha, né, na cintura. Somente na parte das costas. Não vou fazer isso por toda a circunferência da minha cintura, não. Então, você pode fazer se quiser, mas eu só vou fazer aí, ó. Ó, passei o lastex. Você pode passar elástico bem fininho, tá? Costurar no ponto zigue-zague, que o efeito vai dar no mesmo. Agora, com o meu vestido, com a parte da frente pra cima, vou deixar assim, ó, a lateral da manguinha batendo. Costura bem uma em cima da outra, bem certinho. E vou passar uma costura daí, subindo 17 centímetros. Eu não vou subir a costura reto, não. Eu vou dar uma inclinada de mais ou menos um centímetro para a beiradinha aí, tá bom? Então, ó, vou marcar 17 centímetros, vou segurar com o alfinete, aonde eu fiz a marcação, pra levar a costura até aí. Do outro lado, a mesma coisa, ó, vou marcar 17 centímetros. Vou usar o alfinete pra fazer essa marcação. Então, ó, não subi reto, eu subi dando uma inclinada, tá? Aquela inclinada de um centímetro para a lateral. Vê se tá a altura certinho, a marcação tá batendo bem certinho. Agora é só costurar. Começa aí dando retrocesso, sobe e termina dando retrocesso. Retrocesso, retrocesso. Eu vou aproveitar que estou na máquina e vou costurar a altura do meu decote. Decide aí a altura que você quer para o seu decote, segura com o alfinete, tá? E leva pra máquina e faz um pontinho aí segurando. Então, veste o vestido e depois marca a altura do decote que você quer. Então, ó, subi a costura, fechando aí a lateral da minha manguinha. Dei aquele pontinho no meu decote, ó, foi só um pontinho mesmo segurando, tá? Meu vestido está pronto. Foi um vestido muito fácil e rápido de fazer. Eu vou deixar aqui no meu corpo pra vocês verem o resultado. Então, ó, o decote você define depois que você vestir. Aí você pode subir mais um pouquinho, dar um pontinho, tá bom? A altura você define depois. O comprimento do meu ficou batendo aí acima do joelho, mas você pode alongar. Você pode deixar ali no estilo midi que vai ficar lindo. A manguinha ficou aí no estilo meio godeia. Um vestido que se você alongar, deixar no estilo midi, tá? Você pode ir pra uma festa, tá? Dependendo aí do tecido, da qualidade do tecido que você vai usar, da estampa, tá? Você pode alongar. Olha atrás como ficou com o lastex. Eu disse que você pode passar o elástico, não precisa exatamente passar o lastex, tá? Então, eu só ajustei nas costas, na cintura das costas, na frente não. Assim eu posso ficar com a barriga bem relaxada e não vai marcar nada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.